Ela gosta que catuca devagar o grerinho dela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda dela Olha essa puta da voz gozando Ela me olha e me pede de pé Ela me olha e me pede de pé Ela me olha e me pede de pé O que é isso meu lindo? Por que é bubona que eu fico no tando? Você quer ser que sobe o frio? Ou deixar sua boca dentro? O da papapapa.. O da papapapa.. Na la área É se você tá zoadinho, sobe você tá molhadinho É se você tá molhadinho, sobe você tá molhadinho É se você tá zoadinho, sobe você tá molhadinho É se você tá zoadinho, sobe você tá molhadinho É se você tá zoadinho, sobe você tá molhadinho É se você tá zoadinho, sobe você tá molhadinho É se 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 você tá molhadinho Obrigado.